Salve a tutti, ecco mi qua ancora una volta e hoje nós vamos falar de uma coisa importante na língua italiana, a fonética. Quando começamos a estudar uma língua, a preocupação é a fonética, como devemos pronunciar tal palavra ou tais palavras na nova língua que estamos aprendendo. A, B e T, começamos com a consoante T, antes de I ela vai ter sempre o som de T, 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 Felicità, antes de I vai ter sempre o som de T, Dolce, é assim por Dolce, é assim por diante. Nos outros casos não há nenhuma mudança, continua como em português, L'ostesso suono, o mesmo som. Depois, a letra ti, quando estiver antes de h, la chiacca, vai aparecer só em dois casos na bela língua italiana. C-H-I, que vai ficar qui, é la chiacca. La chiacca tem som de qui antes da vogal i e tem som de que antes da vogal e. É sempre importante na fonética, visto que estamos falando na fonética, pronunciar sempre bem as vogais. A-E-I-O-U, italiano, não posso misturar vogais. Tenho que pronunciar como está escrito, como a vogal está escrita. Eis por que os nossos amigos gaúchos dizem boneca, bonito, ave maria. Porque é a influência italiana, é o som das vogais italianas. Claro, vamos para a próxima. Depois, a letra C, quando estiver depois da consoante S, vai corresponder ao nosso CH. Chá, chê, chum, chó, chum. Então, nós vamos ter piscina, vamos ter peixe. Esta é a pronúncia deste grupo consonântico. Está bem? De este grupo consonântico, como se diz italiano. Então, nós temos capisci para a segunda pessoa e capisci para a terceira pessoa. Este é o presente indicativo do verbo capire. Vamos fazê-lo completo, assim fica mais claro. Eu capisco, tu capisci, lui capisci. Noi, atencione, capiamo. Pelo amor de Deus, não vão dizer capixiamo que não existe. Capiamo, noi capiamo bene. O noi non capiamo niente. Capiamo. Voi capite e loro capiscono. Então, o som de chí e chê é sempre antes de i, e. Depois, nós temos a consoante G, no português, que vai ter o som italiano de chê. Chá, chê, chí, chó, chú. Gente. É aquela gente lá, como se lhe chama. Ecco. Giorno. Giovedì. Giovedì é quinta-feira. Gigante. Ecco il sono della gi. Depois, quando a gi estiver antes do h, i, vai mudar para o som de gi. Para que no italiano nós tenhamos esse som de gi, eu tenho que colocar a consoante h entre a letra g e a vogal i. Aí eu tenho o som de gi. Vai aparecer só em dois lugares, gi e g. Vocês podem conferir aí, abaixo, como está escrito. Va bene? Ghi, ghe. E quando se vê antes do h, e, vai, que eu sou de ghe, o caso de spaghetti. A questora é quase hora de pranzo, de mangiare. Spaghetti alla bolognese. Spaghetti ao ragu. Ecco. Duis spaghetti diretoide. O Detroit, eu não sou quem sabe. Era uma vecchia canzone cantata da Fred e Bon Gusto, mas deixamos estar e andamos avanti com a nostra fonética de hoje, gente. Gente. Muito bem, né? Depois nós temos os grupos G.M. e G.L. O grupo G.L., essas duas consoantes, terão o som do nosso nha, 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 nha. Sogno. Ho bisogno de te, como ho bisogno de música. Unha outra canzone. Scusate, ma eu ho la testa piena de canzoni. Ecco, eh? O intanto prendo, scusate un attimino, prendo anche la chitarra, Ecco, e facciamo, facciamo, facciamo anche, eh, facciamo qualcosa qui. La festa appena cominciata é já finita e o céu não é mais com o no. Ma lasciamo perdere a canzone e andiamo avanti com o lavoro. Sto parlando della bella la chitarra, né? Secondo la storia è stata inventata dagli spagnoli. Un saluto a tutta la Spagna, né? Gli spagnoli che ha inventato questo strumento meraviglioso col nome di la chitarra in spagnolo e la chitarra in italiano, né? Molto bene. Andiamo avanti con la fonetica, ma la musica ci entra molto con la fonetica. Ascoltate la musica italiana, gente. Vocês vão ver como melhora a fonetica. Visto, ma... Ouçam sempre os cantores italianos. È facile, oggi, con questa macchina, con l'internet. Io la chiamo il paradiso l'inferno insieme. Se vocês souberem usar, è una meraviglia. Vamos lá. A letra... O gruppo GL tem o som di... Io voglio parlare bene l'italiano. Lulio. Lulio, agosto e adesso, setembre. Aqui nós temos três exceções. Glicerina, pronunciada como in portuguese, è il sabonete, tutto bene? Negligenza e negligente. Aqui é o mesmo som in portuguese. E depois, para completar, nós temos as consonantes. T, aqui muito cuidado para o Brasil. Atenção, gigante americano do sul. Tate, ti, totu. Tem que pronunciar seco. Próprio seco. Va bene? E te, leite quente. E' esta pronuncia italiana, porca miseria. Ecco. Va bene? Te, 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 ta, te, ti, totu. Como a nona, quando pegava aquela bacia de milho lá no sítio, né? Quanta saudade, eu sou um caipiracicabano, né? Ta, ti, 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 ti. Jogava o milho lá. As galinhas, né? Bem tempo, dona, que deu lá, que deu telabia em glória. Andiamo avanti. E depois nós temos a consoante Q, que é chamada de LACU. Qua, qua, que, qui, qua, cu. É sempre assim. Não, não é nunca, não leva nenhum acento, porque não há exceção para pronunciar a letra Q em italiano. Quando, quando, il mio amore. É uma beca canzone, que coisa, tá, escusate. E per concludere, il lavoretto di questa mattina, bella mattina freschina, pero se cava, però c'è il sole, che sole benedetto. É, il sole scintilla questa mattina, que bello. Nós temos a Z, como é o meu cognome, Pozzato. Ecco, doi Z. Então, é como é pizza. Mmm, vai bem, bom apetito, vai? E pizza, que nós conhecemos a Zezza, sempre così, Pozzato, pizza, zero, emoción e pranzo. Eu vi saluto e vi auguro ogni bene. E ci vediamo al próximo vídeo. Arrivederci!